Chama no balanço, vai! Me apaixonei numa morena retada, corre, boi, vaquejado e dança, cola demais, eu O dia amanhece e nós lá na bagaceira, bebendo pré e cerveja e botando o boi no chão Me apaixonei numa morena retada, corre, boi, vaquejado e dança, cola demais, eu O dia amanhece e nós lá na bagaceira, bebendo pré e cerveja e botando o boi no chão Oh, minha vaqueira, morena retada, só sai no final da farra, deixa diferenciada Oh, minha vaqueira, morena retada, puxa, boi, dança, forró, é minha casca de bala Oh, minha vaqueira, morena retada, só sai no final da farra, deixa diferenciada Oh, minha vaqueira, morena retada, puxa, boi, dança, forró, é minha casca de bala Oh, morena retada, é diferente, menino, joga no balanço pra tocar no caredão Oh, minha vaqueira, morena retada, só sai no final da farra, deixa diferenciada Oh, minha vaqueira, morena retada, corre, boi, vaquejado e dança, cola demais, eu O dia amanhece e nós lá na bagaceira, bebendo pré e cerveja e botando o boi no chão Oh, minha vaqueira, morena retada, só sai no final da farra, deixa diferenciada Oh, minha vaqueira, morena retada, puxa, boi, dança, forró, é minha casca de bala Oh, minha vaqueira, morena retada, só sai no final da farra, deixa diferenciada Oh, minha vaqueira, morena retada, puxa, boi, dança, forró, é minha casca de bala Ah, swing bom papai Joga no balasco, isso é o rei do piseiro Dançando coladinho, coladinho Ah, moído bom papai Pode balançar, dançando bem coladinho Que essa é gostosinha, hein pai?